Deixa eu puxar pra cá. Maravilha! Então vamos começar. Basicamente, o que é? Eu comecei a ver muita gente, muita gente fazendo lives hoje em dia. Antes, até da Covid, já estava muita gente fazendo entrevistas, entrevistando, sem o preparo de um jornalista, né? Então as perguntas ficam soltas. Aí eu comecei, deixa eu puxar aqui e começar a fazer o cheiro aqui, pra gente que fica mais fácil. Aí eu comecei a ver, cada vez ainda mais... Peraí, sumiu. Pronto. Esse é o Kija com uma semana. Nossa, cresceu bem, hein? Vamos lá. Então o que eu tenho? Eu tenho como coach de comunicação, eu tenho um, vamos dizer assim, três módulos de trabalho e de coaching que eu estou trabalhando hoje, que é baseado, primeiro, na... Vamos construir a sua imagem, né? Construir a sua identidade. E isso se baseia na mensagem, linguagem e imagem que tem que estar alinhada. Antes de qualquer, qualquer trabalho de comunicação. Aí o segundo módulo seria o Media Training, né? Que muitos de vocês já ouviram eu falar bastante, dar palestras e etc. Sobre como dar boas entrevistas, né? Que tem que ser, normalmente, muito consistentes com a sua mensagem, linguagem e imagem. Porque também é uma construção de identidade que a gente está trabalhando e como você aí, no Media Training, como você articula sua mensagem, linguagem e imagem. O terceiro módulo, que na verdade eu nunca trabalhei e estou começando a trabalhar agora, porque eu estou vendo essa necessidade muito grande de muitas pessoas fazendo entrevistas, coisas que não faziam antes. Elas davam entrevistas, elas falavam nas lives, elas... Mas poucas pessoas faziam entrevistas com outros. A gente está vendo demais as lives no Insta e muitos estão sendo assim, muito legal. Adiciona, né? Principalmente durante a Covid, está adicionando a nossa vida essas lives. Mas o que eu tenho visto é muita falta de... Pela falta de experiência, do conhecimento, falta da técnica, eu desenvolvi esse terceiro módulo, que é, na verdade, como fazer boas entrevistas nas suas lives. Boas perguntas. Então, esse terceiro módulo eu achei mais urgente da gente fazer. Vai ser, é curto. Cada um deles, na verdade, são workshops, mais do que palestras. Então, são dicas básicas, curtas, para a gente ter uns 20 minutos, 25 minutos, para praticar as perguntas, os tópicos da sua próxima live, né? Para ela ficar realmente mais inesquecível. Então, para quem não me conhece, a maioria aqui me conhece, mas tinha umas pessoas, pelo menos na lista, não sei se já entraram ou não, que eu não conheço e que não me conhecem direito. Então, só um resumo do meu histórico. Eu tenho bacharel e mestrado da American University em jornalismo, em Washington, né? Morei lá 17 anos, trabalhei como correspondente da grande mídia, Globo News, Red CBN, Red Bandeirantes, enfim, por 12 anos. E fui a correspondente. Aí, quando eu, fazendo muitas perguntas, né? Porque é isso que a gente faz. Aí, quando eu vim para Miami, deu vontade, deu saudade de estar mais perto de casa e vontade de trabalhar um pouquinho mais na área acadêmica, né? Aí, só que chegando em Miami, eu comecei a ver a qualidade dos brasileiros aqui e a diversidade e criei a coluna direto de Miami e comecei a entrevistar as pessoas justamente para entender quem são esses brasileiros e contar um pouquinho no Brasil quem são esses brasileiros tão bacanas que estão aqui em Miami, né? E quando eu comecei a coluna direto de Miami, eu comecei a notar a inexperiência em dar entrevistas. O que eu não tinha notado ainda é a necessidade. Aí, eu comecei a fazer media training. Mas, agora, o que eu estou vendo é a necessidade das pessoas de realmente entender como fazer uma boa entrevista. Então, isso é um apanhado, um resumo do que eu faço na sala de aula com meus alunos de jornalismo. Eu comecei dando aula na Universidade de Miami e aí fui a primeira diretora da redação South Florida News Service, que é uma redação acadêmica agora extinta, que agora é a South Florida Media Network, na FIU, na Florida International University, onde eu até hoje estou e agora estou mais focada na área de jornalismo de televisão. E aí, nesse período, eu comecei a ver a necessidade dos alunos de coaching. e aí, claro, eu não consigo fazer as coisas pela metade. Eu peguei a certificação pelo ICF e aí, então, comecei a trabalhar como coach de comunicação, carreira e vida e tenho certificação pela ICF, que é a grande entidade de coaching, que é a International Coaching Federation. Fui formada pela IPEC, que é uma grande escola de coaching e acabei também de receber a certificação do Happiness Studies Academy, Certified Happiness Trainer. Eu estou falando tudo isso só para vocês entenderem um pouquinho a minha base para estar hoje conversando com vocês para dar essas dicas de forma um pouco mais pontual. Não é que caiu do céu. Eu tenho 25 anos de experiência em jornalismo. Então, hoje, basicamente, eu fiz um resumão dessas dicas para aprender, para vocês aprenderem mesmo a fazer entrevistas como um pro nas suas lives. Se vocês levarem em consideração um pouquinho dessas dicas, vocês vão ver a diferença que vai dar no seu trabalho. Primeira coisa, tá? A dica mais importante, a lição mais importante na hora de se expressar é saber escutar, por incrível que pareça. Então, a gente tem mania de fazer uma pergunta atrás da outra, porque a gente se preparou para a pergunta. Mas, saber escutar a resposta é, por incrível que pareça, e volto a dizer, parece simples, mas não é. Então, esse trabalho interno é transformador. Então, saber escutar o que a pessoa está falando em qualquer momento, saber escutar a sua audiência, saber escutar as necessidades de com quem você está falando. Então, o primeiro passo é saber escutar, para tudo, tá? Então, as dicas básicas para você se preparar para entrevistas inesquecíveis. Adivinha qual é a primeira? Se preparar. O que eu vejo são as pessoas não se preparando. E elas acham que estou entrevistando o meu melhor amigo, eu sei tudo sobre ele. Não preciso de me preparar. Mas você não está conversando, um bate-papo, tomando uma taça de vinho com seu amigo. Você tem uma audiência inteira te escutando. E elas, muitas vezes, essas pessoas que estão te escutando, não conhecem essa pessoa que é seu melhor amigo há 20 anos. Então, o que eu tenho visto demais nas lives, são pessoas que meio que cospem informação e perguntas baseado no que elas acham que sabem daquela pessoa. Mas se você vai fazer uma entrevista, o primeiro passo é conversar bastante para entender o foco da entrevista, para entender quem é essa pessoa, e mais importante de tudo, As pessoas, por mais interessantes que a carreira delas pode ser, elas não são necessariamente interessantes. Não são. Tem uma série de pessoas aqui, que eu frequento, que eu convivo, que são interessantíssimas como amigas, e são pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas que, de repente, na hora que você pega para contar uma história, Elas não são tão interessantes, a não ser que você puxe dela, dessas pessoas, o que é interessante para o seu público. E isso depende de uma coisa básica, que é o preparo. Então, conheça profundamente o tema entrevistado. Essas têm sido as duas falhas que eu mais vejo. A gente já vai entrar nas perguntas. Mas as duas falhas que eu mais vejo são essas. É o não escutar e o não se preparar. Seja espontâneo e escute as respostas. Muitas vezes, a gente não está sendo espontâneo, porque a gente tem aquela lista de tópicos, lista de perguntas, e não quer deixar de perguntar nenhuma. Só que não é assim que funciona. Quando você está preparado e você sabe o que você quer tirar do entrevistado, ao mesmo tempo, você tem que estar com a cabeça aberta para o que ele falar pode ser o que você realmente precisa para transformar uma entrevista medíocre em uma entrevista inesquecível. E para isso, você precisa ser espontâneo e escutar, porque a sua espontaneidade vai gerar espontaneidade nas respostas também. Então, a lista de tópicos, é muito importante você ter uma lista de tópicos, mas não se prender a eles, porque isso vai te fechar em perguntas mais interessantes baseadas nas respostas que você recebeu. Aí, o que você faz? Usa as respostas para gerar novas perguntas. Ainda muito mais interessantes, que vão gerar novas respostas, muito mais fascinantes e inesquecíveis. Porque uma boa entrevista é baseada nas boas respostas. Então, a gente, como jornalista, a gente é treinado para tirar as respostas que vão servir de soundbite, de sonora, num vídeo, como a gente fala em português. São as quotes num texto. Então, a gente se prepara para na hora que você escuta a resposta, essa já foi, agora eu posso passar para outra. Mas, enquanto você não tiver aquela resposta que é interessante, você vai conversando. E isso se baseia na espontaneidade. E não interrompa o entrevistado. Ah, que máximo! Ah, legal! E fala em cima do entrevistado. A gente tem essa mania. Olha, principalmente no vídeo, eu que trabalho com vídeo e com broadcast, eu não consigo editar uma matéria se eu ficar falando em cima do entrevistado. E uma entrevista ao vivo é a mesma coisa. Então, eu sempre falo para os meus alunos, shut up and listen! Fica quieto, escuta! Espera a pessoa acabar. E o ideal é esperar a pessoa acabar, dá um segundo ou dois, e aí faz a segunda pergunta. Porque muitas vezes, se a pergunta for interessante, o entrevistado dá uma parada, dá uma pensada, e pode acrescentar algo fascinante que nem você sabia, que você não tinha ideia. Agora, claro, eu sempre brinco, né? Se a pessoa não para de falar, aí dá uma cortadinha, dá uma interrompida, se não, não dá certo. Dicas técnicas, tá? Isso é muito mais ao vivo do que por Zoom. Pede para o entrevistado olhar para você e não para a câmera. Por quê? Quem fala com a sua audiência, por que você está entrevistando alguém? Porque você está querendo atingir uma série de pessoas. Se você só quiser bater papo com alguém, você não precisa fazer uma entrevista formal e publicá-la, ou divulgá-la, ou compartilhá-la. Então, o que acontece? Você, o entrevistado, né? Está falando com você. Ele está olhando para você. Você está olhando para a câmera, porque a câmera é a sua, é o que você está articulando com a sua audiência. É quem você quer atingir. Então, antes da Covid, que eu estava vendo muitas entrevistas, não por Zoom, mas pessoais, primeiro colocando duas cadeiras juntas, não é legal, né? Não é legal. E aí, a pessoa querendo dar mensagem, para quem está escutando elas lá em casa, essa função é do entrevistador, do apresentador, não é do entrevistado. Então, toma rédea. Peça para que ele olhe para você, e você olha para a câmera na hora de conversar com as pessoas que estão em casa te assistindo. Evite distrações ambientais, que afetam a qualidade do vídeo e do áudio. Cadeira com rodinha, que faz barulho, nheque, 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 nheque. Aí, a pessoa que você está entrevistando, às vezes, está nervosa. E pode acreditar, ninguém fica calmo quando dá uma entrevista. Ninguém. Pode ser quem for. Aí, a pessoa começa a bater na mesa. E fica nervoso, assim. Você já viu? As pessoas, quando ficam nervosas, muitas começam a bater na mesa. E aquele áudio é horrível para quem está assistindo em casa. Então, o que você faz? Barulho do ar-condicionado é outra coisa. Usa microfone. As câmeras do computador, câmeras de... Desculpa, os microfones das câmeras normais de computador, etc. Eles não são, muitas vezes, bons e pegam o ambiente. Então, você usa um AirPod, usa um fone de ouvido que tem microfone. E o barulho do ar-condicionado é horrível. Mas, se você está com um microfone, ou um lapela, um microfone de mão, seja o que for. E tem, hoje em dia, microfones baratos. Pode ser só um fone de ouvido da Apple, se você usa o iPhone, que vem com ele, que tem um microfoninho. Já é o suficiente. Porque, se tiver essas distrações, fica desagradável. Aí, o que você faz? Na hora que você está escutando, para a gravação, corrija a situação, e aí continua. Eu sou muito de levar, quando eu faço media training, eu falo muito sobre isso, é levar de uma forma light, de uma forma leve as entrevistas. Porque, quanto mais a vontade a pessoa estiver, mais ela vai se abrir, mais ela vai falar coisas interessantes, mais eu vou ter respostas interessantes, para gerar novas perguntas interessantes, e sempre, de todas as respostas, vai ficar uma que vai marcar na cabeça da sua audiência. Então, é muito importante, que você, então, o que eu faço? Quando a pessoa começa, eu sinto que a pessoa está nervosa, eu meio que seguro a mão da pessoa, e falo, relaxa, eu levo na brincadeira, que é o mais importante. Traz a pessoa para dentro da sua casa, do seu lar, mas, ao mesmo tempo, lembre-se, que você está conversando, com uma audiência, de às vezes, milhares de pessoas, que é quem você quer atingir também. Alguma pergunta? Eu estou... Alguma coisa rápida, antes de eu continuar? Não tem muito mais coisa, não, que a gente vai ter tempo de responder perguntas, mas, se tiver alguma coisa que surgiu, Pri, alguma coisa, que surgiu aí do chat, alguma coisa, eu posso continuar. Não, estou tranquila. A gente pode fazer pergunta aqui na voz, ou só no chat? Por enquanto, no chat, Flávia, e em seguida, porque eu vou acabar daqui a cinco minutinhos, é justamente para dar muitas oportunidades a gente fazer, fazer um simulado, fazer não só perguntas, como prática. Então, mas, se tiver alguma pergunta de algum slide, se tiver alguma pergunta de algum slide específico, por favor, faz no chat, que a Pri me fala, a gente dá uma interrompida e segue. Tem algo já que gostaria? Se quiser falar por voz agora rapidinho, que tenha surgido? Não, na verdade, eu ia te perguntar o seguinte, você comentou a respeito dessa coisa da entrevista, eu estou entendendo que para um videozinho gravado, para alguma coisa que está gravada, a gente tem que usar essa estratégia do apresentador, do entrevistador olhar para a tela e o entrevistado olhar para o entrevistador. Mas, quando a gente está em live, a gente está os dois naquele painel chapado, olhando para frente, né? Então, tem alguma dica nesse sentido? Porque, às vezes, a gente fica um pouco mais longe da tela, às vezes, a gente fica com aquele enquadramento que a cara da gente enche a tela. O que você sugere como sendo algo mais agradável e mais correto? Por zoom é muito difícil, porque está cada um, na verdade, também vendendo muito seu peixe nessas lives. Então, você acaba querendo olhar para a câmera. Mas, quando você tem as duas pessoas no Instagram, é mais difícil ainda. No zoom, você ainda, na verdade, eu não fico olhando para a lente o tempo todo, porque eu fico olhando para vocês, fico olhando para baixo, para cima, para onde está a pessoa na tela. Eu não sei se isso, pelo menos, dá uma aliviada, mas no Instagram, essa resposta, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, porque se a pessoa também está olhando para o céu ou olhando para baixo, você já perdeu a sua audiência porque a pessoa já dispersou. Então, é uma situação um pouquinho mais complicada, principalmente no Insta, que a gente está com as duas telinhas ali e complica, porque se a pessoa, se você falar para a pessoa, olha, não olha para a câmera, não olha, desculpa, não olha para a lente, e a pessoa vai olhar para onde? Olha para baixo, porque se você está aqui em cima, então, eu acho que não, eu acho, talvez alguém tenha uma resposta melhor, mas eu acho que nesse momento é o que temos para hoje. Tipos de pergunta, uma coisa que, a gente, para a aula, 001 de jornalismo, em qualquer aula de entrevista, é você entender os tipos de perguntas, são dois tipos de perguntas, e muitas pessoas não têm esse conhecimento, e vou falar em inglês que é o que eu ensino, mas é assim, é open-ended e closed-ended questions, o que elas são? Open-ended são perguntas abertas, que geram respostas mais interessantes, que normalmente são o porquê e o como, tá? Closed-ended questions são perguntas mais fechadas, que geram respostas mais fatuais, o que, quem, quando, onde, quando você chegou em Miami? Ah, em 2005, tá? Né? Qual o interesse disso? Essas são respostas que vocês deveriam já ter antes de começar uma entrevista, que são as perguntas fatuais, né? Agora, o que, por exemplo, ainda pode se encaixar, o que fez você vir a Miami, que seria mais ou menos como você chegou em Miami? Então, para simplificar, tenta usar o porquê e o como nas entrevistas lives e usar o que, quem, quando e onde antes da entrevista. A gente vai falar um pouquinho sobre pré-entrevista, mas o importante é você ter essas informações fatuais antes de começar uma entrevista, para que as respostas dada a sua audiência sejam interessantes, relevantes, façam com que as pessoas queiram ficar na entrevista. Então, quando a pessoa chegou em Miami, se a pessoa é casada, se a pessoa, essas informações fatuais, né? The closed-ended, você deveria ter essas respostas antes de começar a sua entrevista ao vivo, principalmente. Então, esse diferencial, isso é básico, é journalism one-on-one, como dizem. é muito básico no jornalismo e que não é feito. E por que que vocês acham que não é feito? A razão principal é porque vocês, assim, muitas das pessoas que estão usando muito das closed-ended questions na entrevista, que seja uma entrevista de uma hora, você já perdeu 20 minutos com respostas irrelevantes. e parte disso é porque não foi feito o preparo, não foi feita a pesquisa. Então, você chega na entrevista sem aquele preparo, que um jornalista não entra numa entrevista sem ter estudado tudo sobre aquela pessoa. Eu, antes de qualquer entrevista, eu sento, sento, estudo a pessoa, né? E começo a entender o que eu quero tirar daquela pessoa. E aí eu não sei quais vão ser as respostas. Aí eu jogo com a sorte, com Deus, pra me ajudar, me iluminar, pra dar as respostas. Eu tirar algo, tirar o miolo, que é o que, no fundo, no final, é o que fica. Ninguém vai lembrar quando a pessoa chegou em Miami, se a pessoa é casada, mas se você usa o porquê e o como, lembra disso, que é sempre mais gera respostas mais interessantes. Então, o que que são boas perguntas? As boas perguntas, é o que eu falei, elas trazem boas respostas. Elas trazem novas ideias. Elas fazem o entrevistado pensar. Porque, na verdade, o que você quer é que o entrevistado fale e fale, hum, eu brinco quando eu faço o Media Training, o módulo 2 desse programa, eu brinco muito com a questão da puxação de saco com o repórter ou com o entrevistador, aquela coisa, boa pergunta, né? Ai, nossa, muito interessante, boa pergunta. Só que, boa pergunta, às vezes você pergunta, qual o nome da sua mãe? Nossa, que pergunta interessante. Sabe que minha mãe chama Amanda? Mas é interessante nada, né? É um nada isso, é, e as pessoas têm mania de fazer. Agora, quando você faz uma pergunta que a pessoa fala, nossa, nunca tinha pensado, nunca ninguém me perguntou isso. E você pode fazer uma entrevista com as pessoas mais famosas, mais entrevistadas do mundo, se você faz perguntas do coração e que você realmente estudou a pessoa, você vai tirar algo que vai ficar marcado nessa sua entrevista. Então, é muito importante entender isso, tá? As boas perguntas, elas são concisas. Evita um discurso, principalmente pessoas que não têm o histórico de jornalismo, elas têm a tendência a fazer perguntas que se tornam um discurso, muitas vezes, sobre elas, né? Então, para você fazer uma pergunta, ah, eu cheguei, nossa, eu cheguei nos Estados Unidos em 1988, sabe que foi muito difícil para mim? Sentia muita falta da família. E você, como é que foi sua chegada? Não, vai direto, faça perguntas pontuais, perguntas que realmente interessam, porque essa entrevista, desculpe dizer, it's not about you, não é sobre você, é sobre um entrevistado, ele que importa, e através dele, você vai conseguir divulgar o seu trabalho também, mas não usando de artifícios que diminuem o nível das respostas, porque você já está empurrando para uma resposta. Nossa, eu também sinto tanta falta da minha família. Então, você está gerando na mente da pessoa, no inconsciente ou no subconsciente da pessoa, uma memória e você perde a naturalidade, perde a espontaneidade, que a gente falou disso logo no início. Então, eu via em Washington, meu Deus do céu, as coletivas de imprensa, a quantidade de pessoas que tinham necessidade de dar uma aula antes de fazer a pergunta. E o que acontecia? A resposta era, não fazia sentido, era uma resposta vazia, principalmente com político, com ministros de fazenda, imagina que eles vão, vão aproveitar, deixa, para não responder nada. Agora, se você faz uma pergunta pontual, é a resposta que vai ser divulgada. Eu, muitas vezes, nas coletivas, acabava que a minha resposta, modéstia à parte, não quero me desfazer de ninguém e nem me fazer de tão importante, não é isso, mas é que eu chegava tão preparada e fazia a pergunta que eu sabia que ia gerar uma resposta interessante, acabava sendo a resposta que as pessoas usavam nas entrevistas, de outros jornais e de outras televisões. Então, é isso, tem que ser perguntas concisas, seja direto, educado sempre, elas têm que ser claras e corretas, os três C's, concisa, clara e correta, porque eu já vi, vamos dizer, alguém quer falar sobre alguém que chegou, chegou de, chegou em Miami e tal, e acha que sabe que a pessoa chegou em 2010 e fala, nossa, então, você chegou em 2010 em Miami e aí a pessoa te corre e te fala, não, na verdade, Cris, eu cheguei em 2010 em Nova York, 2012 é que eu cheguei em Miami, enfim, você já deu mancada com a sua audiência, você já mostrou que você não estava preparado, então, pensa bem, na hora que você fala alguma coisa, tenha certeza que essas perguntas são claras, concisas e corretas. E as perguntas devem ser no singular, as pessoas têm mania de fazer a pergunta no plural, né? Nossa, me dá, quais são os três maiores desafios quando você chegou em Miami? Você vai ver que você vai ter respostas muito mais vazias e abstratas se você, como é que a gente está de horário? Está bem, se você fizer perguntas no plural. Agora, se a pessoa, se você fala, qual é o seu maior desafio desde que você chegou em Miami? Ah, eu tenho três maiores desafios. Não, não, qual o seu maior desafio? A resposta vai ser totalmente diferente do que até a própria pessoa imaginava. Eu posso garantir, né? Qual a maior surpresa? Porque as perguntas passam a ser inesperadas, desafiadoras, sempre respeitosas e educadas, mas fazem a pessoa pensar. E aí, a sua próxima pergunta vai ser ainda mais inteligente para você escutar a resposta e elas vão ser mais relevantes, mais interessantes do que tudo que você tinha planejado. Porque no final, depois, não importa tanto. E muitas lives que eu estou vendo, elas são genéricas, né? Elas são, elas são uma coisa meio, meio, meio abrangente. Não são como quando a gente vai fazer uma entrevista que é para, que precisa realmente saber algo específico, né? Que são hard news que a gente precisa realmente ter aquela resposta. Essas entrevistas, na maioria que eu tenho visto, elas são abrangentes, elas são interessantes, elas são sobre vida, elas são sobre o negócio da pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado para que elas sejam realmente interessantes. Evitar, tá? Estamos quase no finalzinho. Evite uma pré-entrevista no sentido de o que que eu tenho visto muitas vezes. Antes da entrevista, assim, antes, quero dizer, dois minutos antes da entrevista, as pessoas fazem uma pré-entrevista. Ah, então, como é que é mesmo? Que dia que você chegou? Como é que é? Ou as pessoas dão as perguntas ao entrevistado, ou explicam em detalhes. Quantas vezes eu vejo, olha, essa entrevista, a gente vai falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Primeiro, tal pessoa vai te perguntar tal coisa, depois, outra pessoa vai te perguntar aquela outra coisa. A gente vai debater aquilo. acabou, você perdeu completamente a naturalidade ou a espontaneidade do momento. Mas, para que haja espontaneidade e naturalidade, você precisa estar preparado. Então, o que que você faz? Quando eu falo em pré-entrevista, é no sentido de cinco minutos antes, mas dois, três dias antes. E você quer realmente pegar os closed-ended answers, as respostas das suas perguntas mais fatuais, liga para a pessoa, porque na hora que ela for fazer a entrevista, nossa, a vida dela já mudou tanto, tanta coisa já aconteceu, que ela não vai estar com aquilo tão, tão vivo na mente dela. Agora, se você faz a pergunta um minuto depois, você explica como vai ser a entrevista, você já perdeu a espontaneidade. Na hora que você perdeu a espontaneidade, as respostas já ficam desinteressantes. Outra coisa que eu vejo muito, duas perguntas em uma. Ah, então, você chegou em Miami em 2015, quando você chegou em Miami e como foi a sua chegada? Não, não, quando é uma pergunta muito básica, mas, como você chegou em Miami e sua família está gostando de Miami? São duas perguntas que não tem nada necessariamente a ver uma com a outra e você vai gerar respostas também não interessantes. isso se a pessoa não esquecer a segunda pergunta. Lados opostos de uma pergunta, né? Eu vejo isso demais. Mas então, fulano, me conta, quais são as vantagens e desvantagens de você morar em Miami? De novo, primeiro que é uma pergunta plural e segundo que é uma pergunta que gera respostas não interessantes. Que é muito genérico, né? Quanto mais concreto for sua pergunta, então você pode perguntar Oi, fulano, qual a maior vantagem que você vê em morar em Miami? Não, eu vejo várias vantagens, eu sei, mas qual a maior vantagem? Né? Você vai ver que a resposta vai ser completamente diferente de se você fizesse a pergunta no plural e as duas juntas. Perguntas clichê. Como você se sente em ganhar na loteria? A pessoa vai dar uma resposta boba, mas se você faz uma pergunta open-ended, qual foi a primeira coisa, qual a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar esse dinheiro? Como, como você, qual foi a primeira a primeira reação que você, enfim, não usa essas perguntas clichê, como você se sente agora que você perdeu, perdeu seu irmão, perdeu, quer dizer, são perguntas clichê que você deve a qualquer custo evitar e quem já trabalhou comigo sabe é que eu mais desgosto, quer dizer, que eu menos gosto, que eu mais desgosto, que eu tenho, que me deixa doida, é conta um pouquinho. Ah, conta um pouquinho, que são perguntas abstratas que geram respostas longas e completamente vazias. Conta um pouquinho como foi sua chegada em Miami. Ah, fala um pouquinho para a nossa audiência como foi sua chegada em Miami. Primeiro, você perdeu totalmente o controle da entrevista, você deu o poder para o entrevistado falar sobre o que ele quiser e que se eu estivesse fazendo media training eu estaria falando o oposto. Use dessa oportunidade para marcar a sua mensagem, porque essas perguntas elas são tão vazias que você pode falar o que você quiser. Então, você entrevistando, evite a qualquer custo perguntas abstratas, tira do seu vocabulário, conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre, completamente e lembre-se das perguntas mais pontuais, mais concretas. Durante a entrevista, olhe nos olhos do entrevistado, porque transmite confiança. É muito importante transmitir essa confiança para que a pessoa fale o que nem ela sabia que queria falar. E aí você sabe que você ganhou a entrevista. Olhe ao redor e reconheça objetos relevantes que possam realçar um aspecto da pessoa que muda, pode mudar o rumo da sua entrevista. Então, eu gosto muito, vou dar esse exemplo, uma entrevista que o Rodrigo Constantino e a Valéria, a Valéria, a Rosária Valeriano estavam fazendo com a doutora Nisi Yamaguchi, que estava sendo cogitada para o Ministério da Saúde e tal, e fizeram essa entrevista no GBA Entrevista. Era sobre os remédios, a cura da da Covid, sobre Covid, de repente, o Rodrigo, olha e tem um quadro atrás dela e todo mundo está preocupado com como é que vai ser, será que ela vai ser ministra, será que não vai, como é que está a história da cloroquina. Tudo isso é interessante, mas está todo mundo perguntando isso tudo. Aí ele olhou e falou, doutora Nisi, desculpa perguntar, mas esse quadro atrás da senhora em japonês, o que que quer dizer? Ela falou, ela olhou bem e falou, cura, todo mundo, assim, foi uma coisa de emocionar, e você acha, o que as pessoas vão lembrar dessa entrevista toda da Nisi? Eu tenho certeza que é essa a resposta. Então, eu tenho a tendência, sempre quando estou dando essa aula de entrevista, eu falo, presta atenção no que está atrás, né? Se tiver, por exemplo, uma foto de um cachorro, eu sou apaixonada por cachorro, um cachorro, você está entrevistando um grande executivo e tem atrás dele a foto de um cachorro, e você está só falando de business, e pá, 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 batendo uma bola de economia, de repente você fala, nossa, que curioso, que cachorro bonito. E esse grande executivo, tá, né? Nunca chora, nunca, começa o olho enxedado e falar, era o meu cachorro de 13 anos que morreu ontem. Putz, o que você acha que as pessoas vão lembrar da entrevista? É isso, porque uma entrevista, as pessoas lembram o que toca o coração delas, elas não lembram absolutamente nada que vai simplesmente para a mente. E aí, só para finalizar, esclarece sempre tudo que você não entende, não tenha vergonha de não saber a razão para a qual você está entrevistando, se realmente é genuína essa entrevista e não para você aparecer, você não tem medo. Eu sou famosa em perguntar principalmente para técnicos, médicos, então entrevistas mais técnicas de medicina, direito, coisas muito mais pontuais assim. Eu sou famosa em pedir para as pessoas falarem comigo com o que eu não entendo como se eu tivesse 10 anos. Espera um pouco, quantas vezes eu parei a pessoa que fala palavras difíceis e são importantes, eu paro e falo, espera, não estou entendendo. Conversa comigo se eu estivesse explicando isso para o seu filho de 10 anos. a pessoa abaixa a bola, a entrevista fica muito mais interessante e eu falo, o que você quer dizer com isso? Me explica, tá? Por quê? Os meus maiores trunfos, que é o que eu recomendo para vocês, humildade e prática, que é o que faz de uma entrevista, o que faz uma entrevista passar de uma entrevista medíocre para uma entrevista inesquecível, porque no final, o que a gente lembra é o que toca o nosso coração. E agora eu queria, assim, vou responder perguntas e vamos ver se a gente tem um tempinho para fazer uma prática, duas pessoas fazendo aí uma entrevista um com o outro para a gente corrigir. A Solange, ela tem uma pergunta, mas ela não chegou a escrever qual é. Você quer falar? Se quiser abrir, é, vamos abrir os microfones para quem quiser. Claro. Cris, eu... Fala, Solange. Não, fantástica todas essas dicas, é coisa que a gente precisa o tempo inteiro. Eu achei muito interessante quando você comentou que o jornalista tem que, você está entrevistando a pessoa, você tem que ser educado, você tem que tomar, quando você faz, formula a pergunta, e eu estava comentando que eu vi a entrevista da Anise, né, ontem na CNN, e o que a gente tem visto ultimamente, os repórteres não estão tendo esse cuidado todo. Sim. Então, a nossa imprensa está uma coisa muito triste. E a Anise, ela, ela, ela falou exatamente, quer dizer, quando a jornalista começou a apresentá-la, a doutora Anise, a Magush, e tal, e ela, 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 ela defende não sei o que, não sei o que, não sei o que, quer dizer, ela antes, ela já apresentou e já colocou como ela, ela teria uma opinião a respeito de um determinado assunto. E a Anise foi bárbara, porque ela começou a entrevista, ela falou, olha, em primeiro lugar, eu não disse nunca isso e não é isso que eu venho falar aqui. Aí ela, não, não, desculpa, eu só estava apresentando a senhora. Quer dizer, então o que a gente tem visto, Cris, que as pessoas, e foi muito bom que você comentou isso, que aí a gente presta mais atenção ainda, que efetivamente a nossa imprensa está dando opinião, está sendo, está agredindo os entrevistados, está, todo mundo tem que rasgar o diploma de jornalista. Sem dúvida, mas essa foi a principal razão, na verdade, que eu saí de Washington, saí da, da grande mídia e vim para Miami para trabalhar, para formar novos jornalistas, para que, para que haja esse momento, que o mais importante no jornalismo não é informar, é verificar a informação, é checar a informação. E o que está acontecendo hoje, no web, no último webinar que eu estava falando de tempo, que aí foi mais voltado para coaching, uma das coisas que eu falei, se você lembra, que você estava, para de olhar a notícia, escolhe suas fontes e trabalhe essas fontes, porque, infelizmente, agora, a Nise, por exemplo, ela é super treinada para dar entrevista, então ela tira de letra, agora, você pega uma pessoa que não está acostumada, se enrola, Você lembra da entrevista da Regina Duarte? Um desastre, porque a jornalista entrou, quer dizer, colocaram uma pessoa lá para falar uma coisa, uma interpretação que ela não sabia, e até tem a pergunta da Glória no chat, que está bem interessante, que é isso, será que tem que, a Glória tem a pergunta que é em relação a isso, será que tem que preparar o entrevistado, alguma coisa? Porque no caso da Regina Duarte, foi o maior vexame, que ela não sabia que entraria a Maitê Proença, e ela surtou, né? Claro, que aí é que é o media training, que é o treinamento de como dar boas entrevistas, e tudo isso é um preparo, sem dúvida, sem dúvida. O Antônio Martins da Contest, estava perguntando, o veículo usa a resposta feita por outro jornalista, que não seja aquele jornalista que enviou, qual deve ser o procedimento, se tem que dar o crédito para esse outro jornalista, ou para o veículo? Não, você não pode fazer isso. Não, não faça isso nunca. Liga para a fonte que deu a entrevista para aquele outro veículo, e faça a mesma pergunta. Boa. Vamos lá. Tá. O Dante, ele quer entender, porque ele quer esse preparo também de como ser entrevistado, para não cair na pegadinha também do jornalista. E aí, acho que você poderia explicar um pouquinho como é que funciona. Esse é o módulo 2, de repente um dia a gente faz, mas deixa eu tentar focar um pouquinho mais nesse, em como fazer entrevistas. hoje, a gente pode outro dia fazer com muito prazer o segundo módulo desse programa, que é como, e muitas das pessoas já viram essa palestra, mas eu dei uma encurtada, uma enxugada boa com dicas mais práticas, mas a gente pode fazer outro dia, porque eu queria focar um pouquinho mais, a gente não tem muito tempo, focar um pouquinho mais essas perguntas de quem está... Não, ele está no seu programa, como é que... Ah, na verdade, entendi. Não, são três módulos, o Góes está fazendo, então ele pode falar melhor do que eu, mas basicamente eu estou trabalhando com um processo de... Aí a gente define quantas sessões, mas é um processo, quantas sessões para cada módulo, dependendo da necessidade de cada pessoa, mas eu estou trabalhando esses três módulos justamente para a primeira coisa, você precisa definir a sua mensagem, precisamos definir a sua identidade pública, vamos construir essa identidade para depois a gente trabalhar como fazer boas entrevistas e como dar boas entrevistas e como fazer boas entrevistas, mas primeiro para media training, a primeira coisa é a gente te definir, publicamente, né? Góes, quer fazer um... falar alguma coisa? Está mudo. Acho que congelou, é. Está congelado. Vamos lá. A Glória, ela perguntou se às vezes não é aconselhável você preparar quem vai ser entrevistado para que ele esteja preparado. A pergunta é eu comer... Ele precisa estar a par, se é coisa que ele tem que estudar, eu acho, né? Alguma coisa mais... Então, entendi. Agora entendi a pergunta, Glória. Na verdade, essa entra num dos tópicos que eu falei, não prepare um entrevistado. Essa é a obrigação... Rosane, está aí? que eu sei que a Rosane também está... Você vai falar o tema que vai ser abordado? Porque eu já tive essa conversa com a Rosane também. Porque, na verdade, o entrevistado é que tem que se preparar. A sua obrigação é falar vamos conversar sobre isso ou aquilo. Acabou. A entrevista vai sempre. Porque se você dá as perguntas, se você prepara o entrevistado, você já perdeu a espontaneidade. Então, é muito importante você ser claro no que vai ser... Só um exemplo que aconteceu comigo. Logo que eu cheguei em Miami, eu fiz uma... Era o Jeb Bush, que era o governador, e estava muita situação sobre álcool do Brasil. Álcool, Miami, Flórida, Brasil, etc. E eu consegui uma entrevista até para a revista da Fiesp na época. E eu estava chegando de Washington. E eu já tinha inscrito para a revista da Fiesp. Algumas vezes eles me pediam essa entrevista. E o governador foi... Eles foram bem taxativos. Eles falaram, Cris, a gente só quer... A gente vai te dar três minutos, literalmente, a gente só quer falar sobre álcool. Se eu tivesse perguntado algo diferente, eu teria me queimado. Porque eu combinei que a pergunta ia ser sobre álcool. Agora, fala, olha, a gente vai falar sobre álcool porque o Brasil está realmente interessado em exportar o álcool para a Flórida. Então, olha, a gente vai fazer umas perguntas baseadas nisso, tá? Vou te perguntar se o senhor acha que a gente... Que vai dar certo. Entendeu a diferença? Na hora que eu entro nos detalhes, eu já queimei o meu filme. Fala agora. Quer dizer, não pode existir a ocasião em que você precisa na entrevista de alguns dados, alguma coisa que se você perguntar de repente, o entrevistador não vai ter. Então, você pode prevenir, olha, vai ser importante saber... E ele teria que pesquisar e saber... Esse não é seu problema como entrevistado, é o problema dele. Ele tem que saber. E quando eu faço o media training, uma das coisas que eu falo muito é se você não souber a resposta, fale. Olha, eu não tenho essa informação agora, mas eu vou buscar essa informação e eu te trago essa informação. Mas não é a sua função como entrevistador preparar o entrevistado, porque você... Aí você perde o seu trunfo, que é a espontaneidade das respostas. Fala, Góes. Oi, Cris. Você me citou? Deixa eu te falar. Bom, pessoal, eu estou fazendo o curso com a Cris e é incrível, porque a gente faz isso durante um tempo e quando você começa a pegar algumas técnicas que eu estou pegando com ela, alguns detalhes, como é que eu fiz até hoje errado? E aí eu me sinto como se eu estivesse saindo na rua desprotegido. Está chovendo e eu saí sem um guarda-chuva, está frio, eu saí sem jaqueta. E aí agora, quando eu for fazer o negócio, eu sinto muito mais seguro. E eu olho vídeos e coisas que eu fiz no passado, comparando agora, aí você fala, nossa, eu sei que tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, ainda tem que ter todo um processo, treinamento, mas eu sugiro, vale a pena vocês darem uma olhada para ficarem mais convictos do que estão fazendo, viu? Não, o Góes é top, é facílimo de trabalhar com ele. Vamos lá, tem alguma outra pergunta? Cris, eu só queria fazer um comentário sobre isso daí. Você já ouviu tudo isso? Não, você é minha mestre, eu melhorei um milhão por cento depois de ter trabalhado com você. Mas outro dia eu lembrei de você porque eu quebrei essa regrinha aí. E aí eu, eu ia falar com uma pessoa, nós falamos, eu, a Paola e o Manuel, uma pessoa das 150 melhores empresas para trabalhar. e o legal desse trabalho são aquele monte de gráficos que eles mostram e tal, e eu falei para ele, ó, nós vamos falar sobre isso, 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 tal, não sei o que, e prepara uns gráficos. Porque na live o que eu estou achando legal de fazer é essa interatividade, né? E dá para ilustrar bem e tal. O que você acha? Dá para quebrar essa sua regrinha aí ou fez errado mesmo? Não, porque eu acho que isso, não, eu acho que, eu acho que isso é uma questão de questão técnica, né? Então, eu acho que aí já é bem diferente do conto um pouquinho ou do preparo da pessoa. Mas se você precisa de gráfico para produzir a matéria, mas você não precisa entrar em detalhes, você só pode falar, olha, você pode trazer esses gráficos que quem sabe a gente gostaria de lidar um pouquinho com esse assunto. Acabou, mas de forma bem ampla, né? Tem alguma outra pergunta que eu queria fazer? Eu queria que alguém fizesse... Tem uma candidata já para fazer o teste. Ah, legal. Isso. Eu tenho um comentário. Espera aí, a Camila perguntou se essas lives durante a pandemia estão acontecendo sempre em um ambiente doméstico, né? E se tem alguma... Como é que a gente conduz os imprevistos? Vocês repararam, né? Que eu tenho um bebê e chega aqui. Sempre acontece. Aparecem as crianças comendo no meio do negócio. Eu tenho evitado fazer muita live porque para mim foge um pouquinho do controle as crianças, né? E eu tenho percebido, eu tenho, assim, tem situações que são até hilárias que a gente tem acompanhado. Então, como lidar com esses... Você lembra, Camila, que a gente já fez media training também, eu e Camila. E eu lembro, logo no início, eu tinha um filho nessa época e eu falava ainda também, seja natural e se ele aparecer e sentar no seu colo, você ganhou muito mais. porque você estava vendendo ele, né? Das comidinhas, das coisas. Então, não sei se você ainda está trabalhando com isso que é genial, é um programa genial da Camila. Estou, estou. Firme e forte, né? Sofrendo um pouquinho com essa quarentena. mas... Usa, porque você é mãe. Seu trabalho tem a ver... Qual que é o site? Joga aqui para a gente, para o pessoal também entender do que a gente está falando. É, eu tenho um projeto chamado Gourmet Júnior. Eu falo sobre alimentação infantil. Então, deixa as crianças pularem no seu colo. Quanto mais as pessoas... O público vai tocar em entender. Sem dúvida. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas quanto mais o público te enxergar como mãe, e hoje em dia, eu sempre falei isso, joga no live, porque tudo que for gravado, a exigência de perfeição é maior. No live, as pessoas perdoam e esquecem. Né? Então, essa é minha opinião, a minha visão, né? Legal. Vamos lá, Camila, tem pelo menos pra... Já são cinco horas, a gente começou às cinco e cinco, mais ou menos. Cinco minutinhos da gente poder fazer um simulado aqui. Vamos ver o que vocês aprenderam. Cadê ela? Eu tenho só um comentário pra fazer, posso? Tá, Rosane, claro. Uma coisa que me chama muita atenção é quando as pessoas... Eu normalmente sou entrevistada, não faço entrevista, eu faço só no consultório, né? Mas mesmo lendo jornal... Grande psicóloga! O que seja, eu vejo assim, você pergunta, você vai na praia? Aí você diz assim, não, ah, então ela não vai à praia, não, eu vou depois, ou seja, a pergunta foi, a resposta foi interrompida e tirada de um contexto. Isso é uma coisa que eu acho que, a não ser que existe uma noção de maléfica, né? Como você poderia reformular a pergunta, você vai à praia? Não, eu acho que não, não é reformular, é deixar a pessoa responder a frase inteira, porque muitas vezes a gente está respondendo e às vezes, eu percebo comigo e vejo isso também em noticiário e tudo, que as coisas às vezes parecem distorcidas, mas não é que elas estão distorcidas, elas foram interrompidas. Então, a gente às vezes não tem chance de responder a frase inteira, ficou pela metade e ficou fora de contexto. Acho que, quando a gente está entrevistando, é importante também pausar e escutar o que o entrevistador tem que falar. Sem dúvida, esse foi o primeiro ponto que eu fiz, né? A primeira coisa é escutar, é saber escutar. Mas, para quem está entrevistando, é como você pode, então, eu vou jogar isso para todo mundo, como você reformularia uma pergunta, você vai à praia? para que gerasse uma resposta completa do entrevistado. Exato, porque acho que você está falando, como você falou antes, não perguntar sim ou não, dá uma oportunidade ao entrevistado de elaborar quanto à sua pergunta, exatamente isso. É isso, né? Agora, se você está trabalhando com um entrevistador que não é experiente, isso dificulta muito. E é o que está acontecendo hoje, por isso, minha vontade de fazer isso para vocês, porque eu acho que são ensinamentos básicos, que há 25 anos eu faço, profissionalmente, primeiro como jornalista, depois como professora de jornalismo, universitária, eu acho que eu vejo muito que são coisas muito básicas e que na hora que você pega é transformador, porque sua entrevista vai mudar completamente. Mas vamos lá, vamos fazer um simulado, pelo menos, quem vai ser? Eu tinha botado até grande aqui na tela, deixa eu aumentar aqui. Como é que eu faço? Quem vai entrevistar quem? Ó, essa aqui que está na tela. Peraí que eu não estou, eu estou na galeria, deixa eu ver se eu posso. Ela não está aparecendo grande para você? Não, eu estou na galeria, peraí, deixa eu mudar. Não, continuo sem. Tá. Só eu estou aparecendo. a palavra que você aparece, não aparece o primeiro nome. Quem é? Como é? Quem é? Quem é? Não é? Disruptiva Bianchi. Ah, tá, tá, Cris. É a Cris Bianchi. Cris. Cris Bianchi vai entrevistar e quem vai ser o entrevistado? Vamos lá, gente, colabora. Eu vou ser entrevistada, eu ajudo aí, pronto. Pronto, Rosane, perfeito, fechou. Então, a Cris vai entrevistar a Rosane. E se eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem ou tem que eu coloque o fone? Melhor colocar o fone, está um pouquinho distante, se puder. Mesmo porque a gente está transmitindo ao vivo no Face, é melhor para... Peraí com a transmissão. Pronto, dá para ouvir agora? Bem melhor. Está bem melhor. Ah, eu adoro participar, né, Cris? Então, bom, peraí, deixa eu só fazer minha pesquisa antes. Quem que é a pessoa que eu vou entrevistar? Rosane, ela é psicóloga. Psicóloga. Ok. Então, vamos lá, vamos lá. É que você não vai ter o preparo todo, mas é formada em Nova Iorque, trabalha com regressão também, tem treinamento pelo, esqueci o nome dele, Wise. O que mais, Rosane, que ela precisa saber rapidinho para poder formular uma pergunta? Eu vou falar rapidinho. Eu sou do Rio, me formei na PUC no Rio em Psicologia, fui para Nova Iorque, fiz minha pós-graduação lá, trabalhei lá em consultório também, e aqui também trabalho em consultório. Psicologia química. Pronto. Ok. Olá, hoje estamos aqui com a nossa entrevistada, Rosane, psicóloga, que veio para os Estados Unidos, se formou no Rio de Janeiro e veio para cá. Rosana, tenho várias perguntas para te fazer, a gente já sabe que você está super bem sucedida aqui nos Estados Unidos, mas conta para a gente, como que foi essa transição do Rio de Janeiro para cá? Você, como que foi essa transição? Você se sentiu logo acolhida na sua profissão? Ou você teve que primeiro fazer algum curso para poder adaptar a sua profissão aqui, para poder começar a atuar na sua área? Vamos lá. Ai, tudo errado. Nem precisa responder. Mas é para isso que serve o teste. É, claro. Várias perguntas, você já está falando várias perguntas, e daí? Ela não precisa saber que você vai fazer várias perguntas, óbvio que você vai fazer várias perguntas, né? Aí você falou, 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 não disse muito, e aí conta um pouquinho. É verdade. Outra pergunta, alguém, para a Rosane, deixa a Rosane aí, não, as respostas. Próxima pergunta para a Rosane, alguém? Vamos lá, Góis. Mostra que você aprendeu. Eu ainda não estou nesse módulo, você lembra que eu não cheguei nesse ponto da lição? É a próxima, é nas próximas duas semanas. Mas eu vou me arriscar. Até porque tem uma curiosidade que eu fiquei, né? Eu acho que talvez pergunte errado. Mas vamos lá. Bom, vou fazer meu jeitinho aqui por enquanto, hein? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com todos vocês. E a entrevistada conosco hoje é a Rosane. A Rosane já tem uma experiência muito grande na área psicologia. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Rosane, é a seguinte, em meio a esse momento de pandemia, como nós vamos sair desse momento tão tenso? Como você acha que será a reação e o movimento das pessoas aqui pra frente? Eu respondo? Responde. Eu acho que nós vamos sair muita gente bem, mas muita gente fragilizada, muita gente traumatizada. E sempre é uma pergunta muito difícil de responder pra um psicólogo, porque a gente não quer que as pessoas sejam pessimistas. Mas é uma pergunta difícil, porque o que eu vejo na frente realmente são coisas difíceis que as pessoas ainda vão passar. Mas eu acho que se a gente não aprender agora uma série de coisas em relação aos outros, a ser solidária e tudo, nós vamos continuar como éramos antes. O que ela acabou de falar? Nada. Nada. Eu queria perguntar de novo, eu teria que exprimir ela. Agora, 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 ela não falou nada. Vamos refazer a pergunta do Góes. Mas eu vou responder por que eu não falei nada, porque eu realmente não quero falar. Eu não quero dizer e ser negativa. Não, de verdade. Numa entrevista, por exemplo, eu acho que as pessoas vão sair péssimas disso. Eu não quero dizer isso. Todo mundo vai pensar de terapia. Mas a pergunta, a forma como ela foi feita, gera uma resposta blá, blá, blá. Se a pergunta é muito pontual, o entrevistado não tem como escapar. A gente está aqui com o Dri Cortes, que é uma grande jornalista de São Paulo. Estou te vendo. Refaz essa pergunta, Dri. Ai, Cris. Te coloquei, né? Do Adilson. Não, é. Refaz a pergunta do Góes. Para a Rosane. Vamos ver. Agora que deixa na situação. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Então, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui do ramo. Luquete, você está por aí ainda? Rosane, como você acha que a gente pode se fortalecer para sair dessa pandemia dando a volta por cima? Tentar fazer dessa experiência um aprendizado. Muito melhor. Foi uma resposta que a gente pode usar numa sonora. A resposta anterior, a gente não ia poder usar numa matéria. Não tem resposta. Blá, 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 blá. Pronto. Essa resposta eu tenho aspas, como a gente diz no jornalismo. Eu tenho. Eu tenho uma resposta positiva, porque eu sabia que ela estava com medo. Mas é isso aí. Em relação à pergunta que você me fez, Adilson, ela é uma pergunta, eu até acho que ela é boa, porque é uma pergunta que todo mundo quer saber. Como nós vamos sair disso? É muito abrangente. É uma pergunta muito complexa. Ela é muito complexa e muito difícil de ser respondida. Ela é complexa e ela é abstrata. Então, a gente quer ficar no concreto. Olha, já são 5h10, a gente pode encerrar aqui, ou se alguém quiser ainda fazer mais um simulado, dá para fazer. O que vocês querem? Flávia Goulme. Fala, Minê. Fala de que quer fazer. Estou com medo de perguntar. Sabe Deus o que vai sair? Não. Pode fazer. Vamos lá, vamos fazer mais um? Quem tiver que ir saindo, vai saindo a francesa. Não tem problema nenhum. A gente vai ficando aqui mais uns 10 minutos, 5 minutinhos. Quem que vai, Flávia? Então, eu vou sair a francesa mesmo, mas eu não vou poder ser mais entrevistada. Tá bom. Um beijo, querida. Cris, você falou que está sendo retransmitido no Facebook, mas em conta de quem? Na minha página. Então, não entrou ainda. Dependendo, eu fui lá. Tá, tá lá no Facebook, na página. Não, é no perfil pessoal, né? É na página. É no perfil, tá na página. Não sei. Aqui tá falando que tá, mas não sei. Deixa eu pegar o link aqui. Vamos lá. Flávia vai fazer alguma pergunta para alguém? Ou quer fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta para o Antônio Martins. Tá. Antônio. Oi. Bom, eu não preciso fazer todo aquele preâmbulo de quem é o Antônio, o que ele faz e tudo, né? Não, não precisa. Então, Antônio, nós estamos vivendo um momento muito interessante para a mídia, né? Principalmente a mídia impressa. Você, como uma pessoa responsável por uma revista tão importante, quais são as oportunidades, ou qual é a maior oportunidade, já corrigi, qual é a maior oportunidade que você vê para a mídia impressa neste momento? Bom, para a mídia impressa, eu acho que a gente tem que só fechar um pouquinho, é falar qual é o papel da mídia, né? Eu acho que cada um tem que continuar fazendo o seu papel e ele tem que chegar nas pessoas da forma que é possível, né? É como se você... A mídia impressa hoje está com certos problemas, como distribuição, as pessoas não querem pegar em papel o que outras pessoas pegaram, mas eu não acho que isso pode findar o papel da mídia. Eu acho que, hoje, eu não conheço nenhuma mídia que só esteja no papel. Todo mundo, de uma certa forma, tem uma presença no mercado através da internet, através do seu website, através das mídias sociais. Eu acho que as pessoas não podem parar de fazer o que fazem, porque elas têm um leitor para aquilo. E as pessoas, principalmente nessa hora, elas esperam desse veículo a resposta para algumas perguntas. Eu acho que esse é o papel que ele tem que continuar dando. Então, deixa eu dar a minha opinião aqui. O que aconteceu? O seu preâmbulo foi um pouco longo, aquela entrada. E, segundo, uma pergunta. Ele respondeu, como a Rosane, tudo bem, mas ele falou teoricamente, blá, blá, blá. Isso, o que a gente se lembra do que ele falou? Quase nada. Então, como que você faz a pergunta que você gera a mesma, o conceito da resposta, mas com mais interesse? Você pode sempre voltar para a pergunta que não ficou clara, mas uma pergunta é, Antônio, você trabalha com a mídia impressa. Qual o seu maior desafio hoje? A resposta vai ser, é provavelmente a mesma, as pessoas não estão pegando no papel, blá, 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 blá. Mas, vai ser uma pergunta que vai gerar uma resposta mais pontual da parte dele e não tão abrangente. Porque o abrangente a gente não consegue usar no jornalismo. E aí, o que acontece numa live, fica muito blá, blá, blá e fica cansativo para quem está assistindo. Faz sentido? Faz sentido. Gostei da sua pergunta, viu, Cris? A resposta para a Cris, o maior desafio é conseguir agora mudar a atividade que era uma atividade de uma linguagem usada para um mês, quando a gente colocava uma revista na rua, a linguagem era para 30 dias. E hoje a gente tem uma linguagem quase imediata, porque a internet é muito mais rápida. Então, a gente tem que, a gente faz o upload da revista e depois tem que fazer a manutenção do que a gente subiu muito maior. Então, a necessidade hoje é a gente se preparar para esse momento que é bem diferente do que era antes. Mais ágil, né? Mais ágil. Alguma outra resposta que eu possa dar? Eu queria só aproveitar que eu estou aqui com o microfone aberto para agradecer a Cris aqui em público, porque eu sempre tive uma dificuldade enorme de gravar vídeo olhando para a câmera. Eu adoro dar palestra quando tem pessoas na minha frente, porque eu me conecto com elas, mas falar com a câmera num vídeo, a frio, foi sempre uma dificuldade para mim. E a Cris quebrou essa minha paralisia e eu sou muito grata, Cris, muito grata mesmo. Prazer, é como o Góes, alunos assim é que eu quero. Que mandam bala, já são top para começar e tem conteúdo enorme. Alguma pergunta só para a gente encerrar, que alguém tenha? Algo que não ficou claro? Mais nenhuma, já vi todas aqui. Gente, muito, muito obrigada. Pri, obrigadíssima que você é sensacional em todo o seu trabalho, sempre, sempre maravilhoso trabalhar com você para organizar esse webinar e... Aprendendo. Imagina, maravilhoso. E agradeço demais a presença de vocês. Qualquer dúvida, todo mundo, maioria aqui, pelo menos, tem meu contato, eu tenho contato da Pri, tuas ordens, gente, vamos trabalhar, vamos transformar essa Covid em algo que é mais, que realmente traga conteúdo para a gente, né? E conteúdo bom, que a gente está tão deficiente de bons conteúdos, quanto melhor as suas lives, mais benefício para todos nós. Então, a ideia é justamente essa e super agradeço a presença de todo mundo aqui hoje. eu tenho que continuar, porque eu preciso outro lado. Outro lado. Eu não faço entrevista, mas quando sou entrevistada, eu tenho horror ao microfone, eu tenho horror à câmera. Vamos trabalhar, Ivonete. na hora confunde, na hora de falar. Está gentilado. Se alguém tem alguma outra pergunta, muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, gente. Beijo a todo mundo. Eu coloquei o conteúdo lá no Facebook do Acontece, que eu não estava achando da Cris, mas está lá também. Estou compartilhando. Oba! Obrigada.